o bt-4 matou o cara na alfa tá difícil de sair daqui os caras param de vir aqui agora eu vou para ai nossa ricocheteou o bt-5 olha isso cara nossa mano ricocheteou velho olha ele me meu deus ricocheteou nossa ó do meu lado to vendo to vendo to vendo como que é ele calma calma ai meu pau ai meu deus ai meu deus ai meu deus nossa mano calcou na torre velho eeeeeh e o que aconteceu com meu tiro ah meu tiro não entregou o cara velho e o que aconteceu com meu tiro ah meu tiro não entregou o cara velho Mas o que aconteceu com o meu tiro? Ah, meu tiro não entregou o cara, velho Mas o que aconteceu com o meu tiro? Ah, meu tiro não entregou o cara, velho Mas o que aconteceu com o meu tiro? Ah, meu tiro não entregou o cara, velho Ah, mano, olha isso, cara É o prêmio isso ai É o prêmio não? Olha lá o tiro ficou buraco na torre do carro Tem resposta do avião? Tem bastante prêmio ainda né? Olha o tamanho do avião, olha o tamanho do avião Nossa Nossa O tamanho da jeba Que Nossa Nossa, humilhou em Caras Mergulhou em Papou Acertei Nossa Arranquei a cauda dele Vai cair? Vai cair Olha a física do Vai cair 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 A gente tenta roubar Arranquei de novo Acertei de novo Caraca acertei de novo Ah não tem que ganhar essa kill Olha o p8 caiu Vem a kill Boa Hum! Tem outra li Olha esse carão Acabamos no som É a última bala, velho. Dá pra ouvir o barulho do último. Você é alto, você falou e te matou. Ah, eu marcava aqui, velho. Oh, meu Deus. Estou pegando. Explorei a torre dele, mas... Ah, mano. Caralho. Olha, Eduardo, deu hit kill com hit FS no peito, cara. Ah, meu Deus, mano. Ai, meu Deus do céu, mano. Pior que ninguém ajuda, né, velho. Mano, tanto que eu não me plantei. Ah, eu morri. Mano, o lateral da FV, cara, pegou um tripulante só, velho. É, é pra deletar. Ai, meu Deus. Marplão. Ai, o ele! Nele! To שלaço! Just keep it up and victory will be ours. We'll be right back. 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 We'll be right back.